O que é que tá? 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 O que tá? O que é 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 que tá? O que tá? O que é 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 que tá? Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cacudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar, saudade mata Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça